Bebezinho, você chegou. Que saudade que eu tava de você. Ai, você tá cada vez mais lindo. Tá muito lindo. Como que você tá? Tava morrendo de saudades de você. Tá tudo bem? Tá melhor agora, né? Pois eu também, é claro. E como foi o seu dia? Aham. Ai, que incrível. Que legal. O meu também foi sensacional. É claro, só não foi melhor porque você não estava aqui. Pois é, e como você viu, eu já tô pronta. Tava aqui só te esperando. E você já tá pronto? Você sempre tá com esse cabelo aqui desarrumado, né? Deixa eu passar aqui uma babinha. Deixa eu ver. Pera só um pouquinho. O que é isso aqui no seu cabelo? Ó, aqui. Não acredito. Você tá com piolho? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse couro cabeludo. Pera aí. Ó, tá cheio, cheio, cheio. Onde você esteve, hein, mocinho? Ok, ok. Vou acreditar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá cheio. Senta aí pra mim. Senta aí que eu vou catar esses piolhos. Você não vai sair comigo desse jeito, não. Cheio de piolho. Onde já se viu isso? Uma pessoa tão linda assim como você, piolhento. Não, 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 não. Pode sentar aí que eu vou catar todos esses piolhos da sua cabecinha, tá? Aqui do seu couro cabeludo. Pode sentar aí aqui, hein. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada nesse... Nesses piolhos aqui de perto. Deixa eu ver aqui. Uhum. Vou ter que usar uma lanterna. Com certeza. Fica quietinho aí, hein. Pode ficar quietinho. Fica quieto. Deixa eu ver aqui desse lado aqui também. Aqui. Hum, hum. Cheio de piolho, não é, mocinho? Eu não sei como que você não tá se aguentando de tanto se coçar. Ainda bem que eu tenho aqui comigo os materiais essenciais. A gente vai remover do outro lado. Eu tenho a minha bolsinha aqui. Deixa eu precisar cortar. É, eu tô pensando que a gente vai ter que cortar também. Deixa eu vir aqui que a gente vai usar. Aqui. Aqui. Aqui ajuda. Muito bem. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. 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 Vou separar aqui as mechas. Separar as mechinhas. Separar todas as mechas. Deixa eu vir. Vou dar uma penteada primeiro Ainda bem que eu já tava até com a escova na mão, hein Parecia que eu tava adivinhando Vou começar aqui Tá coçando desse lado, né? Pois é, tá cheio de ferida Cheia, cheia de ferida aqui Vamos ver Abre aqui Entrando um monte aqui Olha esse boiçom Só uma namorada que ama faz uma coisa dessa Me valoriza, hein Me valoriza Me valoriza Pois é, me valoriza Porque é pra poucas Com certeza Qualquer outra aí Já teria largado de você Pois é Aqui desse lado Muito, 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 mais Pentear aqui Esse topete seu Que eu já falei muitas vezes Pra você tirar ele Tá horrível esse topete Mas você ama ele, né? Então tá bom Fica quietinho Fica quietinho Não se mexe Acho que eu vou ter que dar uma picotada aqui Diminuir esse cabelo Vamos ver qual outro item que eu posso utilizar aqui Esse aqui eu acho que eu vou utilizar bastante Tensi 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 Tchau. Tá doendo? Bom mesmo pra você aprender Depois você vai me explicar bem Onde você estava, hein Pra estar com esses piolhos aqui Ok, deixa eu ver aqui Olha que boi são aqui Esse aqui então Que coisa feia Feia Coisa feia Deixa eu procurar mais aqui Onde recebeu isso? Estou indignada E chequenando E chequenando Chequenando Maisu Maisu Olha isso Um piolho Leia aqui Vou tirar mais um pouquinho aqui E a gente vai ver Deixa eu ver aqui Tem que usar a lanterna Porque a luz não está ajudando Não está ajudando Não está Deixa eu ver aqui O couro está bem 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 vermelho A gente vai ter que passar um remedinho Pra Aliviar essa coceira Que você está aqui Entende? Está coçando bastante, né? Eu não sei nem o que dizer Nem o que te dizer Era pra gente estar na festa E olha só onde eu estou Aqui em casa Catando piolho Ai meu Deus Nunca vou entender O que eu fiz pra vida Pra ela me Fazer sofrer tanto Ok Vamos ver aqui Vou finalizar Essa escovinha aqui Essa escovinha aqui Ok Passar o remédio Não vou tirar tudo Porque Senão Vou ficar o dia inteiro E eu não vou ter tirado piolho Onde eu recebi Uma pessoa dessa idade Tendo piolho Ai Não sei o que eu fiz pra merecer Tendo piolho 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 Ok, vamos lá Passar aqui Passar nesses machucadinhos Aqui em você Passar aqui Nesses machucadinhos Nesses machucados Sim two Aqui 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 é só aqui Cabelo Cabelo Agora tá bem relaxante né, diminuiu os piolhos, tamo tratando essa ferida Tamo tratando e já tá bem melhor Agora sim dá pra gente andar junto e os piolhos não tá pingando né Tinha que tava caindo na testa Tinha que tava caindo na testa Deixa eu ver Aqui, tava caindo Muito bem Vamos pegar mais um pouquinho aqui Vamos ver se tá passado por todo o couro Por todo o couro aqui Bom, deixa eu ver desse aqui Desse lado aqui tá bom, deixa eu ver aqui na nuca A nuca tá bom também Muito bom Aqui Perfeito E agora eu vou terminar penteando né, pra você ficar com seu cabelo bonito Porque é muito estranho, mas ele ainda continua muito lindo E depois de eu Deve ir virado pra lá, virado pra cá Pentei pra lá, pentei pra cá Passei remédio Ele ainda está fabuloso Muito, muito bom Muito, muito bom Agora sim Perfeito Tá lindo Tá lindo Vou te levantar Agora sim Tá lindinha de novo Agora sim Dá teu orgulho de sair com você Tudo lindo Arrumado desse jeito Ai, como sou apaixonada Tá incrível Muito, muito, muito lindo Ai, ai Cada dia mais apaixonada por você Então vamos Agora sim Agora você não quer ir mais? Como assim não quer ir mais? Como assim? Tá com sono? Como assim? Eu me aumei toda Me produzi toda E você não vai mais na festa Quer dormir? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Então fica aí Tenha pelo menos Uma boa noite de sono Fica com Deus E até mais A gente se vê outro dia Então